Na festa do interior, galera, aqui na Arena, tem Cris, ó, polivise, campeão, campeão, na festa do interior. Esporte é vida, saúde é alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a unia. Vamos que vamos nessa, galera, a liga e a corrente da vitória, a seda da experiência do meu Brasil e a brasileira, mas eu te amo, meu coração vem de abané.